Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e dando seguimento às minhas leituras do mês de fevereiro e também dando seguimento ao meu projeto de ler a Comédia Humana do Balzac, o terceiro livro que eu li este mês faz parte aqui do segundo volume da Comédia Humana e é o Alberto Savalos. Eu geralmente começo meus vídeos falando um pouco da vida do autor e eu não tenho feito isso nos livros do Balzac porque eu já gravei um vídeo falando sobre a vida dele, né? Então tá linkado aqui embaixo esse vídeo, é um vídeo longo, tem 21 minutos, mas eu tô falando de outros livros juntamente com ele, mas do Balzac mesmo eu começo a falar aos 9 minutos e 30. Então vale a pena porque eu consegui fazer ali um resumão da vida dele e de como ele, foi a ideia dele escrever a Comédia Humana, o que é a Comédia Humana e como ela foi escrita, né? Então é interessante pra quem estiver interessado dar uma olhadinha nesse vídeo. Bom, então aqui o segundo título desse segundo volume, ainda fazendo parte de Estudos de Costumes, Cenas da Vida Privada, o segundo título é o Alberto Savalos, esse livro é de 1842, ele tá compreendido aqui, né? Então são cerca de 150 páginas mais ou menos. E do que que vai falar a história, né? Bom, o Alberto Savalos, ele é um advogado, um jovem advogado e ele é parisiense e ele é bastante ambicioso, ele quer vencer na vida, mas a questão, o objetivo principal dele não é uma questão financeira, mas ele quer vencer por causa de um amor que ele pretende conquistar ali, né? E é um amor que tá distante e também comprometido, então ele quer vencer por causa desse amor. Como ele acha difícil ele conseguir fazer isso como advogado em Paris, ele acaba se mudando pra Besançon, que é uma cidade provinciana ali, mas esse empreendimento acaba se tornando, parecendo até mais difícil ou até impossível dele conseguir vencer em Besançon. Por que isso? Então, Besançon, ele começa a ter um capítulo explicando como que funciona a cidade de Besançon e a sociedade besançonense, inclusive Vitor Hugo era de lá. Mas ele descreve a cidade como sendo uma cidadezinha onde, aquelas cidadezinhas onde a sociedade é bastante fechada e que quem é de fora não tem vez, né? Como se eles fechassem ali uma redoma em torno dos habitantes daquela cidade, dos nativos dali, e todo mundo que é de fora não consegue se instalar porque não tem vez, né? Como se fosse um boicote ali. Algumas cidades aqui são assim. Não sei como que é hoje em dia Besançon, mas naquela época ele a descreve dessa maneira. Inclusive, eu achei interessante porque ele fala no livro que as pessoas de lá, elas são tão assim que elas consideram todos os outros franceses, que não os besançonenses, como estrangeiros, né? Até aqui tem essa frase aqui. Para que possam compreender como era exorbitante essa vida, é necessário explicar Besançon em poucas palavras. Nenhuma cidade oferece resistência mais surda e muda o progresso. Bom, mas ele colocou na cabeça que ele ia vencer lá e ele foi pra lá. E ele tinha realmente, assim, a maneira de conseguir isso, né? Ele tava bem estruturado, ele sabia que a cidade era dessa maneira, mas ele tinha lá as suas ideias de como conseguir. E ele tinha bastante talento como advogado, ele era bastante eloquente, então ele se instalou lá numa casa a fim de conseguir esse intuito. Bom, e ele vai ali se infiltrando, né? Conhecendo as pessoas certas, agindo, fazendo as coisas certas, né? Algumas vezes de maneira não muito lícita, né? Então, a história é mais ou menos assim. Bom, e acontece que a casa onde ele se instala é vizinha da propriedade de uma família cuja filha única, a Rosália, ela é uma rincardeira, né? Então, tem muita gente querendo casar com ela, mas ela acaba que se apaixona pelo Savaros, né? Porque ela idealiza lá aquele homem isolado, que ninguém conhece, tá sempre do seu escritório ali apenas estudando, né? Bom, então ela coloca na cabeça que ela vai conquistar o rapaz, mas ele já é apaixonado, né? E aí, a história vai girar em torno disso, né? O que que a Rosália, que ela é bastante ardilosa, né? Uma menina meio mimada até, e ela vai realmente mover céus, né? Acho que mais, no caso aqui, inferno seria mais certa palavra e terras pra conquistar o rapaz, né? Pra conquistar o Alberto Savaros. Uma coisa interessante é que dentro desse livro, o Alberto Savaros, ele escreve um romance pra um jornal, né? Então, tem um romance dentro de um romance e dentro... E outro romance que eu vou falar depois. Não sei se ficou muito evidente. Assim, essa história, eu confesso que no começo, quando eu comecei a ler, eu não tava gostando tanto, né? Depois que eu fui ler o prefácio do Paulo Rona, né? Agora eu tô vacinada, eu só leio o prefácio dele depois, né? Virou pós-fácil pra mim. Porque tem muito spoiler e ele analisa a obra. Então, o Paulo Rona, ele faz, assim, muita crítica desse livro. Dá a impressão que se tem que ele também não gostou muito. Mas ele fala que o Balzac, ele tinha um carinho muito grande por esse personagem, né? Pelo Alberto Savaros. E a gente percebe que depois, conhecendo um pouco da vida dele e lendo a história, que tem muito dele aqui, né? Então, o Balzac, ele foi apaixonado durante muito tempo pela Eveline Hanska, né? Quem ele chamava de A Estrangeira. E ela também vivia ali num lugar distante, vivia em outro país e também era comprometida, né? Então, a gente vê que tem muito, assim, da vida dele aqui. E aí, essa coisa do romance dentro do romance. Então, quer dizer, o Alberto Savaros escreve um romance, que na verdade é a história. É a história dele com a pessoa que tá longe. E também é a história do Balzac. Então, isso aí eu achei muito interessante, né? Mas essa coisa de, eu acho que até agora, de todos os livros que eu tenho lido na sequência, essa é a que eu menos gostei. Mas mesmo assim, eu dei quatro estrelas, né? Mas esse negócio de gosto varia muito. A Marta, que tá fazendo a leitura com a gente lá, porque essa leitura foi debatida lá no Fórum Literário. O link tá aqui embaixo. Foi até agora o que ela mais gostou, né? Então, é muito bom, vale a pena, tá? Gostei muito da história. E tem aquela coisa, né? Os livros do Balzac, eles são muito envolventes. Os personagens, eles são muito bem caracterizados. E quando você acha que... E tem muito suspense, né? Quando você acha que o livro já acabou, não tem mais nada pra acontecer. No último parágrafo, foi o que aconteceu aqui. Ele vem com um acontecimento lá, tenebroso, contundente, que mudou muito a história, né? Isso praticamente no último parágrafo. Então, o livro dele é cheio dessas reviravoltas, assim. É muito bom, tá? Quem quiser participar da leitura do Balzac, não é nada complicado. Vocês vão ver que a leitura dele é muito gostosa, muito envolvente, né? E tá muito gostoso fazer essa leitura compartilhada. É uma oportunidade, assim, muito boa que a Biblioteca Azul tá proporcionando aos leitores, né? Editora Globo, porque são poucos os autores, assim, que a gente tem acesso, né? Na íntegra de toda a sua obra. Então, eu vou ter acesso a toda a obra do Balzac e eu agradeço eternamente à Editora Globo por isso, tá? Então, quatro estrelas aqui pro Alberto Savaros. E fica o convite aí pra convidar vocês todos a conhecerem a obra de Balzac, que vale a pena, né? Deixa eu ver o que eu selecionei mais aqui. Só uma frasezinha que eu achei legal. E cheio de humor também o Balzac, né? Então, acho que é isso. Fico com o convite aí, comentem aí, critiquem o que tiverem lido do autor, que tiverem gostado. E vamos falar sobre a obra desse gênio que eu considero, tá bom? Até o próximo vídeo, quando eu volto pra encerrar as minhas leituras de fevereiro, tá bom? Até mais! Tchau, tchau!